É CPMI que decidiu pela quebra do sigilo de Carla Zambelli, isso é super importante de a gente trazer aqui. A reconvocação do Mauro Cid também foi aprovada em requerimento, além de outras quebras de sigilo, né, telemático e bancário, né? Exatamente. E eu conversei com a Carla Zambelli ontem, e ela disse que se não precisar, ela vem, inclusive, depor. Ela está com esse discurso de que ela não tem medo. E em relação ao sargento, Luiz Marcos dos Reis, tem total vinculação com o Mauro Cid, que está lá na Câmara Legislativa e o seu depoimento para ser feito o DF, porque os dois trabalharam juntos na ajudância de ordens da presidência, e houve um relatório do COAP com as movimentações financeiras do Mauro Cid. Quem que aparece com mais transações com ele? Justamente o sargento Luiz Marcos dos Reis. Ele é o campeão de transferências de altos valores, tem uma transferência de 72 mil reais, ele justifica que ele vendeu um carro para o Mauro Cid, e daí o dinheiro do carro do Mauro Cid foi investido na conta dele, e ele mandou o dinheiro depois para o Mauro Cid. Tem uma transferência do Mauro Cid em favor dele de 11 mil reais, aí ele diz que os pneus do carro do Mauro Cid estouraram para uma viagem que passou por todo um buraco. Ele pagou com o dinheiro dele a despesa do conselho do carro do Mauro Cid, e o Mauro Cid já reembolsou ele, então o Mauro Cid usava as contas do sargento para as suas despesas automobilísticas, digamos assim. Então ficou muito estranha essa parte, e esse relatório também fala em suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo o sargento dos reis, que é como ele é chamado. E por quê? Porque ele recebe 13 mil reais por mês, 13.300, e movimentou em um ano 3,3 milhões de reais. Então é uma discrepância muito grande do que ele aparece na conta do que ele recebe. E também tem a classificação da Cédula do Líbano, que é uma empresa que com o Bolsonaro, uma empresa de capital, o capital dela é de 15 mil reais, com o Bolsonaro ela recebe contratos milionários via Codevati, que é uma empresa que envolve uma série de suspeitas de desvio. Essa empresa recebe esses recursos, partes desses recursos são transferidas de volta ao sargento dos reis, e o número dos reis paga algumas despesas da ex-memoradora Michelle Bolsonaro. Claro, então o governo está insistindo muito nisso, e está tendo que fazer essa regulação. Então essa é uma parte bem delicada, o depoimento dos reis, e outra parte delicada é a participação dele... Essa parte delicada, está aqui o teu texto já, só para a gente mostrar aqui, o sargento diz a CPI que 72 mil reais dado por CID foi para a venda do carro, os dois trabalhavam juntos e ele recebeu 72 mil e 700 reais para a venda do carro. Foi justamente depois dessas falas também que a própria relatora, que é a quebra de sigilo bancário dele, porque quer saber mais detalhes de toda essa transação, tanto dinheiro indo e voltando, TED que vai e cancela, e ele falando que estava fazendo investimentos, e tentava fazer transferência para o próprio CPF dele e voltava. Então, diante dessas informações que ela viu ali, ela realmente pediu a quebra de sigilo. Qual é a outra informação que você ia trazer, Felipe, sobre o sargento? Não, só um problema sobre isso. E ele disse que ele entregou extratos, ela pediu que fez cópias, ele fala que a Pepe já viu tudo, que nada resultou em denúncia, mas digamos que a suspeita aqui é grande. A outra informação que gerou até partes constrangedoras do depoimento é a participação dele nas invasões dos prédios públicos de 8 de setembro, em 8 de janeiro, porque ele aparece, tem imagens dele, tem mensagens dele, e ele nega, e aí ele disse que chegou aqui às 5, depois que tudo estava quebrado, veio com a mulher, só para ver o que estava acontecendo, e ele usou a expressão de uma mensagem que estava muito bonito, ele disse que chegou aqui depois do quebra-quebra. Só que ele fala que saiu de casa às 5 horas, e tem uma mensagem dele que fala que foi disparada às 16 horas e 36 minutos, então 24 minutos antes do que ele disse que saiu de casa. Então ele acaba sendo pego nessas mentiras. Em outra parte, eu vou até ler um trecho aqui, ele diz que os invasores entrou no ST, quebrou, arrancou as togas daqueles ladrão, com a erro de concordância. Aí perguntaram quem são os ladrões, e aí ele sabe que ele está preso, ele está em uma situação muito delicada, então ele não pode dizer que são os NDCF, e fica super conselhador para ele. E aí nessas mensagens, fecha o ciclo, uma parte das mensagens foi enviada para uma pessoa de nome Vanderlei, quem é Vanderlei? É o sócio da empresa, Sérgio do Líbano, que essa empresa suspeita de fazer a triangulação do dinheiro para pagar as despesas da ex-mere-dama Michele. Então ele invade os prédios públicos, se comunica com o dono da empresa, que é suspeita de fazer essa intermediação de pagar as despesas da ex-mere-dama. Então o depoimento está sendo bem ruim para ele, e está sendo bem ruim para o bolsonarismo aqui agora. Obrigado.